Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Furnier e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo de Custom Zombies e o mapa de Custom Zombies de hoje é um mapa muito surpreendente. Ele realmente é um mapa muito legal. Eu diria que ele tem uma semelhança com Zetsubonoshima e Shinonuma. E ele até tem algumas áreas que são desses mapas, só que mistura bastante. E cara, vocês vão gostar. Tem bastante One of Apple, tem Thunder, tem Raygun Mark III, então tem bastante coisa aí. E o mapa é muito bem feito. Vale a pena mesmo. Aqui diria que é um dos mapas de Custom Zombies que eu joguei e que eu fiquei bem impressionado com a qualidade do mapa mesmo. Antes de começar o vídeo, só deixo aqui um aviso. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais e a chegar aos 70 mil inscritos. E futuramente aos 100 mil pra gente poder platinar e pintar esse cabelinho aqui. Então, pintar o cabelo e raspar a cabeça depois. Então, se inscreve no canal, deixa o likezão que me ajuda bastante. E deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga esse mapa pra fazer o easter egg e tal. Depois que vocês verem o vídeo, fechou? Mas é isso. Então, fiquem com a gameplay do mapa Operation. Rar não sei o que, não sei o que. Bora pro vídeo. E bom, estamos aqui na gameplay, pessoal. Desse mapinha de vocês é que está muito interessante. Olha que load screen bonita, cara. Esse mapa, se eu não me engano, tem o nome de Operation Harmbel? Não sei. Mas a gente tem umas aranhas. A gente tem até alguma semelhança aqui com o boss. Olha ali com o peito todo aberto. Esse cenário meio verde. Tem o elemento 115 ali. Gostei da load screen, tá? Parece que deve ter geradores. Se eu não me engano, quando eu baixei esse mapa, ele parecia muito lembrar Origins. E... O Pocitino Numa, pra ser bem sincero. Vamos ver na gameplay como esse mapa é. Tá? Faz tempo que eu não trago vídeo de CZ. Vocês gostam de vídeo de CZ, gente? Deixa um like, tá? Pra eu poder estar trazendo mais e mais vídeos de CZ aí, mano. Vocês curtem bastante, só pra mim saber que vocês querem mesmo que eu continue trazendo quase semanalmente vídeo de CZ pra vocês, beleza? Faz um tempinho que eu não jogo, inclusive. Bom, tá tudo preto a tela. Uau! Operation Harmbel Range. Que muito legal isso aqui! Caraca, que mapa bem trabalhado! Olha essa introdução, garoto! Eu não sabia, tá? Beleza, vamos que vamos então, cara. Olha só, véi! Estamos na play! Estamos em partida! Isso aqui é Shinonuma, hein? Shinonuma, certeza. Tá totalmente tematizado. Pedrinha da música tá aqui em algum lugar. Olha quanto detalhe, véi! Olha que faca é essa, meu Deus! Caraca, véi! Que facinha é essa? Olha o HUD, olha o HUD! Shield, balde, machine fusíveis, keycard. Pessoal, eu sempre falo. Se vocês quiserem que eu traga esses mapas de CZ em live pra fazer easter egg e tal, me cobrem, beleza? Esse mapa aparecendo ser interessante, eu posso trazê-lo em live fazendo e resolvendo easter eggs. Beleza, vamos lá então. Aqui a gente tem o quê? RK5. Cara, eu preciso abrir o mapa, véi. Another play. The play can kneel down. The brightest body here. A gente comprou, vai, véi. It's a right to get up! The crit... Pelo amor de Deus, Fernando, não canta não. Ei, tá bonito o mapa, cara! Tá bonito pra caraca! Olha uma bolinha, mano! Isso aqui tá legal, hein? Tá bem feito o mapa, cara. Na moral mesmo, gostei do... Nossa, olha ali! Missões completadas, pacote de Gumball Gun. Caraca, eu nem olhei, eu só olhei a parte de baixo, velho. Eita, nós! Fedeu, fedeu. Fedeu, por favor. Calma aí. Calma aí. Deixa eu dar uma escapadona aqui, mano. Até a play viva. Gostei da logo do perk. Parece que é a logo do perk do BO1. Com uma qualidade melhor, né? Uma qualidade visual da logo do perk. Bonita. Double points. Ok. Viramos o round. Vamos abrir essa porta, então. Deixa eu ver se tem uma musiquinha aqui. Em algum lugar tinha uma música. Bom, vamos abrir. Cara, gostei da ambientação do mapa. Esse clima é meio chuvoso, meio pântano, mato. Eu achei legal, velho. Tem uma trap aqui. Olha, tem água. A gente não parece ficar tão lento na água. Porta pra gente abrir. Nossa, que porta legal, cara! Caraca, que porta criativa, velho. Ih, caramba. Meu Deus, isso aqui não abre, né? Isso não abre, meu Deus do céu. Caraca, olha o mapa, mano. Abre essa porta, se dane. A primeira que eu vi na minha frente. Onde tem arma nisso aqui? Onde tem arma nisso aqui? Nossa, tem máquina de Gumball Gun. Beleza, peguei a... Ô, louco! Tem mira na Vesper? Como assim, cara? Os caras que colocaram, hein? Não sou eu que tenho equipado, não. Ative rádio. Susto do caramba. Caraca, velho. Os caras botaram até rádio no bagulho, mano. Que que é isso, velho? Mapa tá muito legal. Granada pra gente comprar. Tem uma escada. Olha esse zip line, mano. Que mapa legal, cara. Papo reto mesmo, cara. Sério mesmo. Gostei da forma que ele é, mano. Vamos falar assim, estruturalmente dizendo. Achei muito da hora, mano. Sério mesmo. Vamos comprar uma máquina de Gumball Gun. Eu trouxe o Perkaholic, né? Vai ser apelação? Vai. Mas é melhor do que... Pra gente conhecer o mapa todo. Olha os perks que a gente tem. Até porque se os caras deixaram o chiclete... Nós vamos dar uma apelação, velho. Beleza, então a gente já viu que tem desafios pra concluir. A energia tem que ligar. É bom que se eu usar chiclete, eu consigo fazer a gameplay. Cara, a box tá lá embaixo. Eu consigo fazer a gameplay um pouco mais garantida. Beleza, gente. Vai ter que abrir essa porta. Como eu não sei. A gente vai precisar do balde. E aonde tem mais porta pra abrir? Aonde tem mais porta pra abrir? Agora eu tô perdido. Pegar uma peça do escudo. Ok. Aqui tem porta. Olha que legal, Maxemo. Caraca. Nossa, o cara alterou tudo no mapa. Nossa, e eu nunca vi ninguém jogando, ninguém comentando. Nossa, a tirolesa leva a gente pra outro lugar. Como assim? Eu ativei, mas eu não posso usar? A tirolesa precisa ser ativada antes do uso. Eu ativei agora. Tô perdido. Tô muito perdido. Tinha mais alguma porta além daquela no spawn? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar um tour pelo mapa. Deixa eu olhar as coisas. Talvez tenha e eu não sei. Aqui é uma porta? Aqui é uma porta. Vamos abrir. Caraca, eu não vi essa porta. Caraca, olha só. Nossa, velho. Deu pra perceber que área que é essa, gente? Tá bem diferente, mas... Eita, nós! Olha que da hora, velho. Igual da Shangri-La. Nossa, tem em todo lugar. Peguei um balde. Beleza, tem uma L cara aqui. Nossa, muito bom o mapa. Ele é como se fosse um retrabalho da Shinonuma. E um retrabalho muito bom, velho. Tá melhor do que o Vanguard isso aqui. Sério mesmo, sem zoeira. Beleza, a gente tá de double tap, tá com todos os perks. Bom, a gente precisa colocar ingredientes. Eu acho que é uma água radioativa. No caso, a água é de 115, né? Provavelmente, pra gente ter acesso a esse bunker. Isso é uma porta? Não. Opa, rádio de novo. Ó, ó o zipline, ó. Aqui a gente vai transportar pro outro lado, ó. Mais peça do escudo. Beleza, mano. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar, então. Já que a gente pegou o balde. Olha cá, mano. Cara, esse mapa tá muito bem feito, mano. Muito bem feito. Sério, sério. De verdade. Olha que legal, cara. Thrasher's. Ah, não, velho. Aí já... Aí que acabou tudo. Os caras colocaram Thrasher no bagulho. Não, velho. Reconstruí barreira. Deixa eu ver se tem alguma porta por aqui. E gostei dessa sala inicial. Ó, tá sumindo aqui. Barulhinho que legal, velho. Barulhinho. Vamos lá. Vamos aproveitar os kills. Então a gente tem uns quatro players aqui. É igual da Gorod. Igual da Revelations. Certo. Por aqui não tem nada. Bom, eu vou lá na Água 115. Agora eu tô com o balde. Eu acho que eu consigo pegar. Certo? Eu imagino. Já imaginava que seria um round de aranha. Que porquê? Banana colada? Banana colada. Banana colada. Beleza. Aquilo ali tem com certeza algo a ver com o easter egg. E eu não duvido que esse mapa tenha um easter egg. Tá. É uma mistura de Zetsubou também, né? Querendo ou não. Zetsubou, Noshima. Opa. Coletar. Beleza. Coletamos a água radioativa. Vamos vir pra cá agora. E vamos colocar aqui, ó. Eu tenho que levar outra água radioativa, eu acho, velho. Como é que cê, amor? Será que é essa mesmo? Vamos testar. Pegamos. Ok. Eu acho que eu tenho que levar no outro, no outra porta do bunker agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas ambientação e tal, estrutura do mapa, por mais que seja chinonuma... Eu gostei, mano. Bastante, cara. Tá bem legal. E agora? Tem o nome... Tem o nome no canto superior esquerdo das localizações. Nossa, tá sendo um Thrasher, velho. Doors, need secundária. Morreu rápido, ainda bem. Como que eu vou abrir essa porta? Tô perdido, real, mano. Alguma coisa eu tenho que fazer. Nossa, mais Thrasher, cara. Que legal, hein. Será que ele morre rápido? Não, não, não mora. Não parece que morre rápido, não. Opa, Minigun. Minigun daqui é diferente também, hein. Ele é melhor, parece. Tá, vamos... Pera aí, pera aí. Virar esse round aqui, garantir. Ok. O que será que era pra ter mudado? Tem alguma coisa pra me interagir, talvez? Aqui é rebuild? Rebuild. Nada pra interagir. Nada real pra... Opa! Ativar um rádio. Tá. Pera aí, deixa eu dar uma... Uma... Olhada rápida aqui, velho. Dá pra descer por aqui, ok. Olha, eu liguei. Será que eu tenho que colocar outra... Outra coisa radioativa? Tem alguma outra água radioativa? De outra cor, talvez? Não, aqui não é. Aqui não é água radioativa. Calma, calma aí. Eu vou descobrir, gente. Olha que da hora essa parada. Caraca, velho. Olha que legal. Isso aqui parece até a pedra da... Da Shangri-La? Deixa eu pegar esse cabão aqui. Deixa eu ver alguma coisa de interagir. Não, não tem nada aqui. Nossa, eu já teria perdido a partida se não fosse... Se não fosse o porca-holic. Olha que... Véi, como assim? Aonde tem que ir? O que tem que fazer? Olha que... Vou ter que parar pra traduzir aquela frase mesmo. Portas secundárias. O que mais? Aí, ó. Vou ter que olhar essa merda aqui, velho. Calma aí. Pra descobrir. Tem um mini puzzle já. Tem que ligar, tipo, uma energia na power. Eu achei que fosse igual a Zetsu, cara. Que você tem que colocar água radiativa e já era. Nossa, como é que eu passei ele no voo? Eu achava que era isso. Será que se usar isso aqui vai? A tirolesa? Eu não usei, né? Não dá, tirolesa. Precisa ter ativado antes. Ué, ah, eu não ativei a outra tirolesa, né? Eu acho que eu não ativei. Será que tem a ver com isso? Nada a ver, eu acho. É a única coisa interagível que tem aqui. Não tem mais porta, não tem mais nada. Opa. Ó, uns ali dos meus desafios estão evoluindo. Tá. Deixa eu ver a tirolesa aí. Eu acho que agora ela tá liberada, mano. Será que eu vou cair de tirolesa em cima da parada? Talvez, hein? Tirolesa passa literalmente em cima desse bunker. Legal seria se tivesse uma onda ou apple nesse mapa aí. Beleza. Eu acho que agora dá pra usar. Faz sentido ter como usar agora. Aqui tem alguma interação? Não tem. Nada. E agora vai? Agora vai. Zip line. Meu Deus, véi. Que vontade de cair ali. Não, 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 não. O que que tá errado? Meu Deus, gente. O que que eu tô fazendo errado? Caraca, o tamanho do mapa, véi. O que que eu tô fazendo de errado, chat? Bom, galera. É o seguinte. Voltei. Eu tive que olhar um tutorial gringo pra poder ver o que que tem que fazer, véi. E, sério, eu não ia descobrir isso aqui nem que se eu ficasse... Se eu lesse em hebraico, mano. Sério mesmo, cara. Cês vão ver o que que tem que fazer. Se liga. Se liga. Bom, inicialmente... A gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai precisar ligar como eu liguei aí com a água radioativa. E a gente vai precisar usar o zip line agora. Só que olha o que que eu tenho que fazer quando eu tiver usando o zip line. Se liga. Nisso aqui. Beleza? O zip line. Tem que... Nossa, e agora? Tô sem grenade. O pessoal tá com uma granada ali, véi. Ih, que legal. Eu tenho que comprar granada e eu tô sem granada. Tô com... O Windows Wine. Quer ver? Preciso comprar essa granada aqui, mano. Nossa, eu não consigo comprar, véi. Demais. E agora? Eu vou ter que ir sem perk? Eu vou ter que me downar. Propositalmente. Zumbisão. Cola com nós aqui. Me downa. Me downa. Obrigado. Obrigado. Ok. Cara, vai dar muito ruim isso aqui, véi. A gente deveria ter feito isso aqui no início, mano. Beleza. Já tá com as granadas. Ok. Já compramos. Vamos ver aqui agora. Dá pra ativar. Aí, ó. Vou ter que tacar uma granada ali, mano. Aí, ó. Meu Deus, cara. Ferrou, mano. Agora eu tô sem perk, véi. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Agora os bunkers vão ficar abertos. Bora. É isso? É isso, família. Vai vir zumbi pra caramba, né? Não! Você não. Ui, galera. Meu Deus. O Thrasher. Meu Deus. Eu tô dentro do bunker. Tô dentro do bunker. Calma, moleque aqui. Jugger, onde está você? Meu Deus, cadê? Não tem porta. Abri mais uma. Se dane. Nossa, tem uma faca da Call of the Dead ali. Deu merda? Deu merda? Deu muita merda. Ó a box aqui. Mano, pra onde eu tô indo? Caraca, tem os bagulho de ritual verde aqui no chão, véi. Mano, eu tô achernão, véi. Tô achernão. Deixa eu passar daqui, por favor. Tá aberto aqui da onde? Ah, que deu no outro lado. Beleza, beleza. Sai, sai, sai! Meu Deus! Fiz o escape, fiz o escape. Moleque do céu, véi. Tá, definitivamente. Peguem o porcarrolic depois de ter pego tudo, véi. Ok, calma, calma. Vamos descer. Já achei a box. Tem uma VMP. Round 10. Uma mesa de montagem. Belezinha, mano. Trasher de novo. Beleza. Ó a Kuda com coisinha. Com mira. Ó, tem um double tap ali. O problema é o Thrasher, véi. O que que tem um Thrasher atrás de mim, véi? Nossa, o problema é que o spawn é rápido aqui, ó. 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 Diferente jeito que liga energia desse mapa, né? Beleza, vou vazar. Mas ainda assim, eu gostei do mapa, véi. Deu ruim, família. Deu ruim. Vai nascer o zumbido na minha frente. Comprar bala, comprar bala. Ligar a trap, será? Não vou, né? Foi, matei o Thrasher. Um double. Vai subir de trás, ó. Falei que ia vir. Calma. Vamos aproveitar pra garantir os double points aqui. A gente dá pra se comprar na box, inclusive. Só vai um cara, né? Perfeito, perfeito. Ok. Bora voltar pra dentro desse bunker. O bunker tá bonito, hein, mano? Cheio de teia de aranha. Olha que legal, cara. Podia ter algo assim na própria Zetsubou, hein, mano? Olha aí, cara. Olha isso, gente. Caraca, véi. Que mapa, hein? Esses detalhes, mano. Cheio de teia em tudo. Olha aqui, mano. Que loucura, cara. Nossa, muito inteligente o cara que fez esse mapa, hein? Gostei demais, mano. Dessa ambientação, tipo, TTs e tal. Tá ligado, véi? Pegamos malocos. Opa, aqui parece muito... Opa, ligamos o Ted Bear. Beleza, dá pra montar o escudo, será? Não, não peguei todas as peças? Peguei, pô. Peraí, peraí. Eu acho que dá pra montar o shield. Dá, dá pra montar o shield. Beleza, tomei um tapinha do zumbi. Ok, tem mais uma porta... Eita, nois. Key card? Nossa, tem um cartão de acesso. Ative de hard. Eu acho que é ali. Vai pro pack a punch, véi. Bom, a gente tá com o escudo já. Ó, a round da aranha. Ok. Beleza, vamos comprar mais box. Cadê o Jager, mano? Vai dar merda isso aqui. Olha o Arnie, que isso, que delícia. Toma aí na boca, tô. É um polvo matando aranhas. Faz todo sentido agora, hein? Ó a aranha bugadona. Opa! Essa daqui é forte, hein? Marshall, véi. Nossa, tô sentindo que tem um ondor Apple nesse bagulho. Sério mesmo? Diferente ainda. Maxamo. 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 Ah, não. Beleza, a gente tá... Nossa, véi, eu gostei muito dessa sala, mano. Caraca, tá muito bonito isso aqui, véi. Tá muito bonito. Deixa eu ir pra mais uma. Eu vou usar daqui já, porque aqui não é legal ficar rodando. Ah, Dracon não, pô. Dracon não quer esse negócio ruim. Precisa ter acesso pra subir. Nossa, mas o Jagger tá lá. E aí, brother? O que que eu fiz? Chate! Nossa, eu deixei minha Marshall lá. Ah, velho. Caraca, fiz bosta, gente. Deu ruim. Agora deu ruim. Deixa eu comprar esse Thumbnail Up. Caramba, não tem Jagger ainda, velho. Precisa salvar o zumbi. Tá tudo muito atrasado. Aquele meu Porcarolic no início veio me ajudar, me atrapalhou, véi. Nossa, tem que jogar o que sei agora, hein. E o que eu não sei também. Beleza, tomara que dê pra comprar mais de quatro Perks, porque senão eu vou ter que ficar sem Speed Cola. Toma aí. Toma mais uma. Toma mais uma. Já falei, mano. Só não usa a camisa da FaZe Clan nos vídeos, porque tá ligado, né, véi? Beleza, tá bom. A gente tá no final, né? Vamos subir bugado. Caraca, o Subi tava bugado. Tem uns bugzinhos no mapa. Já percebi isso aí, véi. Ok, vamos lá. Tem uma trap aqui. Trap de raio. Olha essa janela aqui, da hora, mano. Tem uma berinjela no bagulho ali. O que é isso, fô? Que papo é esse de berinjela, mano? Beleza, escudão. Caraca, vocês vivem da onde? Ah, peguei minha arma. Olha só. Eu tinha deixado ela ali. É um lugar pra deixar armas. Legal. Guardar arma, né? Tipo isso. Bom, a gente precisa doar cartão de acesso. Esse tal desse keycard, então. Quase certeza que é isso que falta. Agora, onde encontra essa droga, véi? Tô vendo nada pra interagir, véi. Ai, meu Deus do céu, véi. Cadê? Aqui é trap. Pô, mano. E aí, véi? Eu não sei onde tá esse cartão de acesso. O mapa é cheio de puzzlezinho. Ó, gostei. Ó, essa sala, véi. Muito, muito boa. Tudo bem. Não tem nada por aqui. É a conclusão que chegamos. Eu continuo comprando box. Até vem um teddy bear. Ai, meu Deus. Será que tem que fazer, cara? Eu tô com a impressão de que eu já vi... Eu já vi esse negócio, véi. Escape card. Pior que eu não vi, não, véi. Eu tenho que eliminar o zumbi. E o Jugger tava naquela sala que eu preciso do keycard. E agora? Nossa, tem uma zona do Apple violenta ali. Essa arma aí. Nossa, e o mapa, ele é legal, véi. O problema é que... É difícil de saber como faz as coisas e pega as coisas. Eu não queria olhar tutorial dele todo. Mas eu vou tentar encontrar. Ah, de novo essa arma ruim. De novo essa arma ruim? Não, né? De novo esse cara chato. Marshall. Opa. Calma. Well... Tá, se precisa de um keycard, onde encontraria um keycard aqui? Não é difícil, porque o Jugger tá lá. Ninguém faria algo tão incomplexo para ligar um Jugger. Calma. Nossa, como é que eu não travei? Meu Deus. Mano, dane-se. Pararam o Pibes. Keycard, você ficaria onde? Spawn, talvez? Talvez spawn, hein? Ou talvez alguma coisa a ver com o zipline? Mano, eu tô com medo, velho, de fazer qualquer coisa, cara. Vamos ligar a trap, cadê a trap, cadê a trap aqui? Bora, liga aí. Isso, trapzinha. Boa, mano. Nossa, essa trap aqui é uma das melhores dos homens. Não tem como, cara. Keycard. Essa first room, eu gostei dela também, o lugar e tal. Interagindo em tudo, gente. Interagindo literalmente em tudo. Metendo F em tudo, velho. Mas nada dá pra interagir, velho. Pra pegar. Até agora, nada. Será que tem alguma coisa a ver com os baldes? Ó, com o speed cola, com a marcha, pelo menos já vi que a marcha é outra arma, né? Talvez. Vamos ver as águas. Não dá nem pra pegar o líquido mais. É meio paia, né? Não poder pegar e usar mais o balde pra nada. O balde meio que é inútil depois de ligar a energia. Mas tudo bem. Ou é aqui embaixo no bunker? Não é possível. Laboratório de testes. Escudão tá na mão. Keycard de acesso. Comprar uma box. Família, pior que não tem o que fazer, velho. Tentei, né? Pausar e olhar o tutorial. Mas não tô afim de ver o tutorial, não, velho. Que arma que é aquela? Eu nem sei o que é. Eu fiquei sem ela. Uma minigã ali. Nossa, vou meter o louco. Vou pegar. Peguei pra nada. Só pra pegar um kabum depois. Tem que tá aqui no meio, velho. Tem que tá aqui no meio. Uma granada, talvez, pra ligar isso aqui? Não. E o escudo? Não também. Ué, mano. E agora, velho? Aranha, talvez, de algum jeito, que dá o keycard. Bom, eu não faço a menor ideia. E a gameplay desse mapa não tem muito o que eu mais fazer, não. Peguei uma sniper. Tô pegando as armas. Vou jogar no Jagger mesmo. Me dane-se. Os que miram horrível. Calma, calma, aranha. Calma, aranha do meu coração. Beleza, beleza. Tem uma aranha aqui em cima. Cadê ela? Embaixo, talvez? Não é aqui, velho. Não é inteira. Pô, se for tudo no mini easter egg, o problema é isso. Pegar essa KN. Ó, tem uma mirinha boa. Pocou uma granada lá dentro. O que é aquilo lá dentro? Uma parada lá dentro. E a aranha tá bugada. Ok, dropou o Maxemon dentro de mim. Tá. Galera, o mapa é legal, só que pelo fato dele ter esses mini puzzles... Não torna ele chato, mas acaba dificultando a gente ter progresso na partida. Laboratório do Heisenberg aqui. Oh, oh, oh. Peguei trap sem querer, meteu o dedo ali. Boa, Forney. Podia ter me... Eu mesmo podia ter me ferrado com a trap. Caraca, boa. Pô, manito. Ah, de novo você, velho. Família, eu vou encerrar essa gameplay por aqui. Não sei como continuar o mapa. Infelizmente, não tem nenhum guia muito claro pra gente onde pega esse keycard. Eu acho que é legal ter esses puzzles, mas acho que é muito cedo pra já ter puzzles, tá ligado? Ainda mais sendo um mapinha de CZ, tá ligado? Porque mapa de CZ, geralmente a pessoa que tá jogando não para pra ficar olhando tutorial ou como mapa... Como jogar, tá ligado? Se eu não fosse olhar o tutorial, eu não saberia de forma alguma como é que eu iria ligar a energia e dar continuidade na gameplay. Se tem um easter egg, é legal ter puzzle, mas se você tá jogando o básico pra comprar um jugger e tal, o legal é você deixar a gameplay fluida, né? Pelo menos pra mim conseguir acesso ao pack a punch de uma forma bem simples. Acho que o maior ponto negativo desse mapa é eles quererem colocar tanto puzzle, que é positivo, só que não tão cedo na gameplay. Beleza? Mas esse mapinha aqui, gostei, esse mapa foi o Operation Harbour Rage, sei lá. Achei interessante, deve ter um easter egg legal de se fazer. E se vocês quiserem que eu traga esse mapa de novo aí, fazer easter egg e tal, deixa muito comentário aqui que eu posso estar trazendo pra jogar lá nas lives, beleza? E aí provavelmente eu acabo postando depois o easter egg completo lá no meu canal de cortes, o 4-Near, o senhor 4-Near. Deixa eu ver o que tem aqui nessa box, vai abrir e spawnar uma boxinha aqui pra nós. Vou começar a comprar essas boxes pra ver. Só pra gente ver se vem uma onda ou é, ou é diferente. Tô curioso pra saber se tem. Thunder Gun. Opa, Ray Gun, Thunder Gun tem ali. Legal. Caixa meio bugada pra comprar, já percebi. Opa, Olimpia, cara, legal, mano. Legal, legal, legal. Thunder Gun é legal também. Eles botaram a Tetma, né, eles botaram MLE em todas as armas. Tem Mark II que eu vi ali passando. Tem umas armas futuristas também. Mas tá de recurso o mapa. Beleza, tô empreendendo a vistinha aqui pra nós. Gastar meus pontos que faltam na caixa. Marshall de novo. A câmera que veio. Nossa, eu tinha olho o Arne, não tinha? Tenho olho o Arne. Viou uma arminha, não vou conseguir pegar. Sai da frente, zumbi. Nossa, peguei um desafio, ó. Vamos pegar aquele desafio pra gente ver? Se for desafio de Pepe, vou curtir, mano. De uma arminha com Pepe querer, vai camuflar de Pepe nesse mapa. Deve ser diferente. Belezinha. Vou pegar uma Lee Warn aqui pra garantir que eles não vão me enroscar. Ah, ali tem uma travada mesmo. Vocês viram que eu travei meu boneco ali? Ali tem um lugar que enrosca, mano. Tá, veio o Maxima. Vamos tentar completar esses desafios, então? Sério mesmo? Vou pegar o Maxima. Bater a Lee Warn. Preciso matar Threshers ainda. Deixa eu ver o que que falta. Ó, 10 Threshers e 15 zumbis. Electric Trap. Ah, na Trap elétrica. Beleza. De boa o desafio, pô. De boinha. Vou matar mais zumbis na Trap aqui, então. Aqui, ó. Só esperar os caras nascer, mano. Opa, feito o desafio. Legal. Vamos lá pegar a recompensa. Tomara que seja uma arma com Pepe. Vai ter... Eu acho que um vai ser Perk e o outro vai ser uma arma com Pepe, mano. A Kali Warn pra garantir a nossa... A nossa safe. E aí, mano? Aê, Perkzão. Brincadeira, né, cara? Agora precisa espanar os Thresherers e espanar, velho. Só o Thresher, mano. Mano, o Revive foi sacanagem. Calma aí. Se o zumbi vier só da frente, é safe, hein? Eu acho que é só da frente que ele vem, mano. Eu acho que é só da frente que o Marvado vem, cara. Beleza, falta um desafio. Ó, e daí aparece ali que a gente completou. Gostei, mano, de tudo no mapa. A única coisa mesmo é eles têm que... Eles quererem dificultar nos puzzles, entendeu? É só. Vamos lá, comprar o Speed. Vou comprar o Double Tap. Paramas, Vibe! Ok. The Camel Balls. Tranquilo. O problema é que Thresher eu tenho que esperar nascer mais, velho. E aí até nascer esses caras, mano. Quando o Double Tap e o Ray, eu acho que eu viro rápido eles, hein? Boa, boa. Com o Speed agora dá pra acampar naquele lugar que eu falei. As aranhas bugadas aqui. É que eu não tenho mais Perkaholic, né? Os Perkaholic aqui acabaram, ó. Posso até tentar comprar mais, mas acabou o Perkaholic. Ó, impulso de Projétil, mas eu não tenho arma da caixa. Cadê a última aranha, velho? Beleza. Passa o Maxim pra cá. Tem que ver como que pega o Key Card. Pegando o Key Card, a gente fica safe. Ó, esperar aqui pra virar mais uma. A gente poderia pegar o quê? NG da Box. NG da Box. Era legal. Se pegar a NG da... É verdade, pegar a NG da Box, velho. Qualquer arma que eu pegar, vem com o Pepe já, mano. Dá pra ver a camuflagem. Real, real. Vamos fazer isso agora. Ainda bem que eu levei esse daqui, hein? Fui inteligente. Inteligente. Calma aí, cadê a Box? Meu pai amado, cadê a Box, velho? Ai, meu... Não tá ali também. Caramba, brother. Sai zumbi, sai zumbi, sai zumbi. Cadê a Box, cara? A Box tá lá? Que lugar que é esse? Meu Deus, aquele lugar não existe, velho. Aquilo é outro lugar do mapa, será? Meu Deus, mentira, né? Eu acho que o mapa não é só esse aqui, não, velho. Não é só esse aqui, não. O que que tem ali, velho? Ó, mano, ali é outro lugar. Tem um portal verde lá. Ah, velho. Eu queria ir ali, mano. Olha isso. Tem um cais aqui, cara. Pô, o mapa é muito massa, velho. Caramba, cara. Querendo ver o puzzle. Quer saber? Se dane o planeta. Eu vou ver o tutorial, velho. Bom, galera, voltei e eu olhei um tutorial. Meu Deus do céu, mano. Tô me sentindo mal, mas o que importa é a entrega do conteúdo. Vamos lá. Pra poder fazer o mapa virar, a play virar... Cara, primeira coisa, eu não posso downar mais. Evitar qualquer down. A gente vai precisar... Do escudão, mano. Toma aí, brother. Quebra meu escudo aqui, parças. Quebrou. Vou fazer vários crawlers, dane-se. Ó, vamos lá, velho. Eu tenho que pegar o escudo. Sai, mano. Você para de correr, velho. Pegar o escudo. Ó, ele atrecutou. Bora. É isso mesmo. Caraca, velho. Que loucura, mano. Interessante. E agora a gente vai vindo uma parada que tem aqui. Deu bom isso aqui? Eu acho que deu bom, mano. Tá, vamos em outros lugares. Tem um outro... Ih, acabou o raio. Ai, tem tempo, velho. Puxa vida, quer ver que eu perdi o tempo? Perdi que a trap tá funcionando. Não, trap! Puxa vida, velho. Ainda bem que eu tenho ponto sobrando e tem outros lugares pra ligar essa trap. Cadê mais uma? Mais uma. Aqui, outra. Nossa, velho. Fui encabelado pelo zumbi, quase, velho. Tá, tem um bagulho aqui. Eu acho que esse daqui tá pra cá. Certo. Beleza, mano. E o outro tá pra lá. O zumbi sai, mano. Na moral mesmo. Valeu a tempo, valeu a tempo, valeu a tempo. Meu Deus do céu. Eu acho que foi, mano. Só se tiver um quarto lugar, mas eu acho que foi. Vamos testar? Tomara que tenha ido. Aê! Eu dei raio ali e energizei as paradas. Ok. O que que tem aqui? Sai, zumbi. Vira crawler logo, desgraça. Ó, interagir. Olá, quem tá aqui? Aí a gente pega o keycard, finalmente. Tem alguma interação aqui. E aí a gente abre essa porta. Moleque! Pega o jugger. Boa, cara. Nossa, velho. Ó, é legal, mas como eu disse, ainda acho uma parada meio aleatória pra caras que nunca jogaram mapa, velho. Que merda é essa, mano? Soco em lata, meu pai amado. Mano, eu tenho que fazer pep. Olha o jeito que eu peguei a ponte, cara. PHDzinha aqui seria linda, hein? Eu vou fazer pep na Ray Gun, mano. Eu quero que se dane, cara. Olha essa estratégia, cara. Olha esse pep. Mano, a Camouflage deve ser linda. Tô com a expectativa alta, velho. Tô com a expectativa alta, mano. Away! Vai, mano. Vai, mano. 6k já. Das Pounder é um bom time. Bora, Ray Gun. Nossa, o barulho do estalo do músculo. Devolve ela logo! Ah, mentira. Camouflage de pep da Zetsu. Vai se ferrar, mano. Vai peinar no mato. O que é isso? Porca-cola? É um porca-handle? Não! Caramba! Que susto, cara. Mano, que susto. Ok, vambora. Ah, é o pep. Ah, velho. É a Camouflage de pep da Zetsu. Boa, velho. Caraca, vai tomar banho, mano. Vou voltar pra lá. Vou dar uma exploradinha. Ei, Thresh. É você de novo, brother? É você de novo, meu parça? Sai, zumbizinho. Sai, sai, sai. Pau, 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 pau. Pode esperar, pode esperar. Mano, o bicho não morre, cara. Quer pegar a Thunder e colocar a pep nela agora, hein. Não, burro. Caramba, cara. Toda hora esse negócio. Pera, pera, pera. Tem Thunder. Imagina a Thunder com a pep do... Com a Camouflage de pep da Zetsu, mano. Fica bonito, hein. Ai, ai, ai. Pera aí. Ok, calma, calma lá. Provavelmente esse Thresh é desgraçado rodando junto comigo, velho. Não dá pra comprar uma caixa, porque demora. Liguei música, eu acho. Nossa, são dois agora. Boa, parça. Beleza, dá uma rodadinha. Comprar box. Carma que é aquela, não. Nossa, como é que eu saí vivo dessa? Carma que é aquela, carma que é aquela, carma que é aquela. Dane-se o planeta, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Meu Deus. Não acredito, era uma arma boa, será? Não deu pra ver que arma que era. Ah, velho. Caramba, mano. Mas eu gostei do mapa. Nossa, achei que fosse em Scavenger, cara. Valeu, zumbisado. Tamo junto aí, brothers. Uma armadilha aqui, tem um zumbi vivo ainda. Mais esporo. Caraca, olha que massa, velho. Essa parte aqui, mano. Esse estilo aqui, ó. Caraca, vou esperar pelo menos tentar tirar a Thunder. Pelo menos. Será que acabou o mapa em abrir e tal? Ou será que tem mais alguma coisa? Waffle, mano. Caraca, podia vir qualquer um do Apple, né? Qualquer um do Apple que viesse, eu ia poder testar ela com camuflagem... Com camuflagem de Pepe, mano. Qualquer uma. Thunder, Mark III, Wrigar Mark II. Pelo amor, não vem nada. Azar do caramba, hein, Fornei BR. Fornei brasileiro. Mas eu achei legal ser esse bagulho igual lembrar Shadows, né, mano? Da hora, da hora, da hora. Beleza. Seio parece que não vem no mapa também. Olha isso, podia vir uma arma diferente, qualquer coisa desse... Útil. Agora vem esses negócios horrorosos. Tem um rádio aqui, ó. O mapa deve ter tido uma história também. Tá, odiei o RNG do mapa. Odiei, muito ruim, muito ruim, cara. Como é que pode ter 40 do Apple na caixa? Eu não vi nenhuma com todos os hits que eu já dei, já. Só veio a porcaria de uma Rager Mark I, velho. Brincadeira, né? Eu quero o pior, que só quero testar pra ver se eles trocaram a camuflagem também. Porque é legal quando eles colocam uma skin que a gente nunca viu numa arma, né? Fica massa. Mano, qualquer arma, de preferência a Thunder. Nossa, velho, MS. Caraca, XM... Eu vou colocar... Aí, ó, o Pepinela, como é que fica. Beleza. Vamos tentar continuar a hitar a box, né? Até campearar um pouquinho aqui. Eu quero tentar... Eu não vou prolongar tanto também, mas eu quero tentar pegar uma onda web pra ver como é que fica. Nossa. Podia tentar opor um Dead Wire aqui, hein? Ia pontuar bastante. Eu acho, né? Ó, atirar no corpo do zumbi que a gente pontua, mano. Ó, minigun. Minigun é bom, minigun é ótimo. Carpenter. Ainda tem aquela interação que a gente fez ali naquela porta lá embaixo, que eu não sei se vai abrir. Tem esses fusíveis que a gente deve pegar alguma coisa também. 9 mil pontos. 9 mil pontos, uma voltação confortável. Boa. Pepe, PSH. Caraca, véi. Que arma, hein? Meus amigos, que arma boa. Vou fazer Pepinela, inclusive. Eu quero ver como é que ela vai ficar. Vai, mano. Caixa, me ajuda, véi. Olimp. Vou jogar de Olimp. Se darim, mano. Caraca, é a box. E aí, mano? Olha isso, cara. Olha as snipers no bagulho que tá vindo. Pelo amor de Deus, que sniper é essa, véi? Dragão o nome do bagulho. Tá parecendo a... A car, véi. Pera, pera, pera. Tem boss nascendo. Tem boss vivo aí. Eita, eita. RG. Isso aqui é bom, por acaso? Tá pontuando. Olha o reload dessa arma, véi. Ah, não, véi. Isso aqui não. Meu Deus, cara. Ela recarrega sozinha, mano. Caraca, o pior é rodar aqui, hein. Tô dando uma leve aula de zombies rodando nesse lugar. Calma, 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 calma aí. Deixa eu dar aquela ritada, né? Rita a box, boneco burro. Vamos, cara. Deixa eu marcar aquela. MP40, melhor. Haja pontuação. Olha, eu tenho ali o Arne, gente. Ô, cara. Eu tenho uma ali o Arne, mó tempo. Ih, esse cara não vai atrás da ali o Arne, não, hein. Isso aqui não é legal, não, hein. Olha isso. Veio todas as armas ruins possíveis. Todas. Como é que esse cara não vai atrás da ali o Arne? Calma. Cabum. Ih, veio uma coisa boa? Não, não vem. Eu vou fazer pep na PPSH, véi. Na moral, pra matar esse maluco. Esse cara não vai parar de chameu o saco. Coloca a arma, desce. Rapidox. Nossa, perdi a arma. Perdi a arma no Pep. Não perde, não perde, não perde. Por favor, please, please, please. Please. Obrigado. É, ficou uma camuflagem merda pra caraca, né, mano? O que eu tô tentando? Regan, de novo? Como assim? Não é possível, cara. Ha! Que isso, mano. Bora, Regan, fazer eficácia. Então, vamos lá. Tanta arma boa pra vir, mas vamos vir de Regan, né? Caraca, essa caixa demorou pra sair do lugar. Achei até que ela tava travada aqui, mano. Pô, mas eu gostei desse ambiente do mapa aqui que a gente tá agora. Achei da hora. Puxar pra PPSH. Puxar pra PPSH. Um foi? Aê, o outro foi também. Ih, a gente vai ganhar uma arma, né? Verdade, a gente vai ganhar uma arma do desafio do Thrasher agora. Pegamos um drink. Que drink é esse? Electric. Electric Sherry. Mano, que arma. O que eu peguei? O que é que eu peguei? Cadê minha Regan? Eu dei minha Regan. Eu tô sem arma. Como assim? Da hora, da hora, da hora. Fui trollado ao vivo aqui, mano. Eu dei a Regan e fiquei sem arma. Da hora, Forno. Parabéns. Tô sem escudo. Ih, cara. Me esqueci onde fica o escuro. Boa, isso aqui é bom. Eu vou aproveitar isso. Isso aqui é bom. A caixa não tá aqui, cara. Onde que essa caixa foi parar, então? Aqui embaixo tem alguma coisa. Eita, aqui tem uma interação. Eita, tem uma interação. Ativa a rádio, quer ver? É a rádio inútil. Ah, agora acabou. Uou! Beleza. Beleza, beleza, beleza. Impulse projétil. Boa! Bora pra um Dead Wire. Vai, Dead Wire pra nós. Dead Wire! Delícia, 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 mano. Que da hora, cara. Boa, boa, boa. Que gameplay é essa, mano? Pelo amor, velho. Dead Wire vai ajudar. A box tá aqui, velho. E a box tá aqui, mano. A box tá aqui em cima, gente. Cara, vai dar uma hora de gameplay nesse mapa. Como é que eu consigo jogar tudo isso, velho? Beleza, deixa eu descer aqui. Vamos ver o que nós encontra. Aí, ó. Dá pra usar de teleporte isso aí mesmo. Da hora. A box tá aqui, aqui, ó. Ah, tive o spawn dela aqui. Box, me dá uma Thunder. Sério mesmo? Não, humilda. Faro não, faro não, velho. Discriminuado. Não parece ter limite de perk, né? Quase que eu fui de base. Uma Mark III, obrigado. E eu nem tinha visto que era ela. Toma aí, otaro. Toma aí, otaros. Beleza, vou tentar comprar esse Thumb Up. Pra ver se tem limite de perk. Agora fazer Pepe na Mark III. Quero ver ela com o Pepe. E daí eu encerro, mano. Vem, encerra a gameplay. Deu de base já. Bora, deixa eu fazer daqui. Dá pra comprar. Bom, acho que... Aquele bagulho que a gente pegou não é slot, sim. É um perk aleatório. De graça, né? É um porquizinho de graça. Pô, maneiro. Da hora. Vai pra cá o Pepe. Vamos que vamos. Vamos testar na Mark II. Mark III. Quero ver se pelo menos nós vamos dar o Apples. Quem jogar esse mapa... Quem jogar esse mapinha aqui... No PC... Deixa um print no meu Discord aí. Quero ver se vocês pegarem a... Ah, não, não. Não muda, camuflagem. A Mark III pelo menos não mudou. Será que a Thunder muda, cara? Eu não vou testar, velho. Eu vou comprar mais um pouquinho, mas eu não vou testar, não. Testem pra mim. Vocês estão vendo aí? Joguem esse mapa. E tentem pegar a Thunder Gun e fazer Pepe nela, velho. Pra gente ver. Thunder Gun, Waffle. Array Gun Mark II. Troquei, já marquei 3. Errado. Dane-se. Vamos ver se vai vir, né? Vou gastar esse resto dos pontos aqui. Virar esse lado da aranha e tá bom, já. Pegue a Thunder! Obrigado! Não é possível, cara. Bom, gente. O vídeo de CZ aí, cara. Vai durar mais alguns minutos. Caraca, falei. O bagulho veio. Eu tô começando a ficar com queimação, mano. Caramba. Do nada essa queimação também. Bom, vamos lá pro Pepe. Rodar lá. Roda ali já. E aí, fazendo o Pepe, a gente testa. Eu acho que a Thunder vai ter que ficar com essa camuflagem, hein? Quase certeza que ela vai pegar essa skinzinha, mano. Ih, nasceu bosta. Nasceu merda. A gente tá invencível agora com esse Beira da Morte também, né? Oh! Só uma só. Delícia, velho. Thunder Gun é... Thunder Gun não adianta, velho. É Thunder Gun, mano. Por uma Thunder nas Edson, né? Ia ajudar, né? Calma aí. Ok. Opa! Olha isso, cara. Ele nasceu, já foi, mano. Já encabelei o maluco, mano. Ah, ué! Beleza, pontua aí pra mim, Eliwarn. Pontuou, já. Eliwarn é muito boa pra pontuar, velho. Vai, mano. Família! É isso. Nós vamos ver agora se a Thunder vai ou não vai pegar com a camuflagem. Oh! Caraca, ficou muito da hora, velho. I won't be far away. Que isso, cara? Ficou muito bom, mano. Não, não. Na moral, vou fazer a thumbnail do vídeo. Vou fazer a thumbnail do vídeo. Quero nem saber, cara. Ah, ué! Que isso, cara? Muito, muito da hora, velho. Caraca, curti demais, mano. Tem que testar a awful, gato. Tô brincando, gente. Então, testem a awful, testem a Riga Mark II e me falem como é que elas ficaram. Ficou legal assim, mano. Ficou da hora, ficou da hora. Muito bom, muito bom. Cara, e esse mapinho acho que deu pra gente ver bastante dele. Deve ter um easter egg, com certeza. Ele é um mapa aparentemente pequeno, na minha opinião. Mas eu achei ele muito bem construído. E um mapa de grande qualidade. Beleza? Terminou de gastar minhas balinhas de thunder. Gostei bastante do mapa, cara. Gostei bastante. Legal que tem várias on-apples aí. Várias pessoas. Se tiver quatro players, todo mundo vai ter uma on-applesinha, mano. Seja awful, Riga Mark III, Mark II, né? Da hora, velho. Da hora. Beleza esse áudio aqui. Deve estar no final. Acho que é isso. Virou. Virou pro áudio de 30. Gameplay concluída. Nesse mapa Operation Hardboard Range, mano. E bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Teve mais de uma hora de CZ. Fazia tempo que eu não trazia um vídeo longo de Custom Zombies. E, cara, quando vocês gostam de Custom Zombies, mostrem pra mim que vocês curtem, deixando o like aqui nesse vídeo. Que vocês me ajudam bastante o canal a crescer. E também me motivar a trazer cada vez mais vídeos de Custom Zombies. A gente sabe que tem muito mapa de CZ legal por aí. E fica um prazer trazer pra vocês esses vídeos de Custom Zombies. Eu mesmo me divirto bastante. E, claro, se você quiser ver esse mapa ou algum outro mapa em live, fazendo easter egg, resolvendo as paradas e tal, deixa nos comentários desse vídeo, tá? Enche de comentário que eu vou com certeza ver e eu vou saber que vocês querem ver o easter egg. E vale a pena fazer uma live dedicando pra tentar fazer o easter egg desses mapas aqui, tá? Me segue na Twitch pra ficar por dentro das minhas lives e também no meu canal de cortes 4nie. Lá vocês vão conseguir acompanhar vídeos todos os dias ao meio-dia. No mais, é isso. Então, eu vou pedir pra você avaliar o meu vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho